Oi, eu sou a Isadora Becker e esse é o Nostalgia na Cozinha. Hoje nossa receita é para aqueles dias preguiçosos de frio, em que não queremos sair da cama. Essa é a combinação de duas coisas que fazem os adultos felizes e quentinhos, doce e vinho. Ele é um clássico da cozinha italiana, que combina o vinho com outro clássico das avós de todo mundo, a gemada. O nome desse creme suntuoso e totalmente decadente é Zabaione. A partir do momento que você tem o vinho licoroso em casa do tipo Porto ou o clássico da receita, Marsala, o Zabaione pode ser feito em qualquer larica de um doce, para dar aquele up na vida e na temperatura do corpo. Comece separando 4 ovos caipira, prefiro com as gemas mais laranja. Levo as gemas para uma tigela onde eu vou acrescentar 5 colheres de sopa de açúcar. Para quem já está acostumado com a confeitaria, vamos branquear as gemas. Para quem ainda não, o que realmente não é necessário para essa receita, é só bater com um fuê até as gemas ficarem clarinhas. Levo ao banho-maria e em fogo baixo para a água não ferver. Vou batendo por cerca de 3 minutos. Adiciono agora 5 colheres de sopa de vinho licoroso, o importante é ter o vigor do vinho tinto. Então pode ser qualquer um deles. Pode parecer que vai dar tudo errado, mas confie em mim. Bato por mais 5 a 7 minutos, até ficar bem fofo e claro de novo. O ponto perfeito é o ponto de desenho. Retiro do fogo e levo para servir. Pode servir quente ou frio. Porém, se for servir frio, precisa dar mais uma batidinha antes de levar à mesa. Uma das minhas sobremesas preferidas na vida é o Zabaione. Essa combinação de doce de gemas com vinhozinho para aquecer o corpo e o coração me deixa completamente apaixonada. E também, embalada para um soninho gostoso. E aí Legenda Adriana Zanotto